Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, também conhecido como Passarinho. Estou aqui hoje para contar uma história um pouco perigosa. Você quer ouvir? Vem comigo! Essa história é a história de uma topeira, mas uma topeira um pouco diferente. Bob era o nome dessa topeira. O Bob adorava etiquetar as coisas. Para tudo ele tinha uma etiqueta. Ele gostava de rotular tudo que existia na natureza. Sapo, verde, flor. Tudo, tudo, tudo que existia ele etiquetava. E um dia, no meio de suas andanças, o Bob se deparou com uma coisa diferente. Uma coisa escamosa e grande. Muito grande. Mas o Bob não sabia o que era aquela coisa grande e escamosa. Então ele ficou pensando no que podia ser e resolveu etiquetar tudo o que ele via. Rugoso, duro, áspero, verde, afiado. De repente, enquanto o Bob estava etiquetando aquela coisa grande e escamosa, ela abriu a bocone e deu um bocejo enorme. O Bob ficou tão assustado que gritou, Por favor, não me coma! Ai, 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 ai. Então ele fez uma etiqueta bem grande, escrito, perigoso. E colocou no peito da coisa grande e escamosa. Só que o Bob quis sair de fininho, com muito cuidado, para não acordar aquela coisa de novo. Mas não deu certo, pessoal. Ele acordou a coisa grande e escamosa, que levantou bem grandona. Olhou para todas aquelas etiquetas no seu corpo e devorou uma por uma. Comeu tudinho. Quando aquela coisa grande e escamosa comeu todas as etiquetas do Bob, ele ficou furioso. Quem mandou você comer todas as minhas etiquetas? Que coisa feia! E a coisa grande e escamosa, resolveu fazer amizade com o Bob. E já achou aquela toupeira incrível. Então foi atrás da toupeira onde ela ia, para tentar ser seu amigo. Acontece que a toupeira não queria a amizade daquela coisa. E conforme ela ia etiquetando as coisas na natureza, aquela coisa grande e escamosa ia comendo tudo. Foi então que o Bob, olhando aquela coisa, comendo todas as suas etiquetas, falou Já chega! Você é uma coisa nojenta, gulosa, esburacada, esfomeada e mal criada. Quando o Bob falou isso, a coisa grande e escamosa começou a chorar. Ele ficou muito sentido com aquilo e chorou triste, triste. O Bob percebeu que tinha feito uma coisa ruim. Então, a coisa grande e escamosa pegou uma das etiquetas à mão do Bob, a sua caneta e escreveu Desculpe. E colou em cima do seu peito onde estava escrito perigoso. Aí o Bob pensou bem naquilo que ele tinha falado e achou que não foi muito legal. Então, ele pediu desculpa. Me desculpe também. Aí o Bob teve uma ideia. Ele pegou a sua etiqueta maior e escreveu bem grandão assim, ó. Amigo. E colou no peito da coisa grande e escamosa que a gente agora já sabe que é. Você sabe? Então, conta para a gente aqui no canal da Ciranda Cultural. Eu espero que você tenha gostado dessa história e que a gente possa se ver em breve, nos próximos vídeos. Um beijo de passarinho e tchau! 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 Obrigado.